Seja bem-vindo ao canal Mude de Vida com Meditação. Eu sou a Ramili e neste vídeo eu trago uma meditação de um minuto que eu vou fazer com vocês. Vocês vão ver que meditar por um minuto é muito simples e não vai haver justificativa para que você fale para você mesmo ou para as pessoas que não conseguem meditar. Antes de começar a fazer a meditação com vocês, se vocês gostaram do tema já curtam aí, se inscrevam no canal, também tem outras redes sociais, no Instagram, onde tem muito assunto sobre meditação e autoconhecimento. Então vamos lá, porque este vídeo ele é para ser Vaptivupti com uma respiração por um minuto. Antes eu gostaria de falar uma frase do Eckhart Tolle, que é um escritor maravilhoso, que eu gosto muito. E ele tem a seguinte frase. Então, já que a vida é agora, quando a gente perceber que a nossa mente estava guiando muito, nós devemos trazê-la ao momento presente, para que nós possamos comandar nossos pensamentos e nós comandamos a partir do momento em que nós nos centramos e respiramos. E é assim que esta meditação vai acontecer. Então, eu vou fazer a meditação com vocês, vou escurecer a tela para que possamos nos concentrar durante apenas um minuto. Ok? Então vamos lá. Feche seus olhos. Se concentre na sua respiração, trazendo a sua atenção para este momento. Observe como o seu corpo está, como ele respira. Perceba o fluxo do ar entrando e saindo, sem esforço, apenas sinta. E silencie observando, se pensamentos surgirem, mantenha a sua concentração no ar que entra e que sai. E permaneça neste estado contemplativo de respiração e do corpo. Lentamente, vá abrindo os olhos e observe como você se sente e o local em que está. E então, esta foi uma meditação de apenas um minuto. O que é para ser feito numa meditação de um minuto que você pode fazer em qualquer lugar que você esteja no trabalho, em casa. Tirar um minutinho, parar, se concentrar na sua respiração. O ar entrando e o ar saindo, bem como no seu corpo. Apenas isso, durante um minuto. E desta forma, você terá meditado perfeitamente. Não existe segredo. Apenas se concentre na sua respiração, no seu momento presente e usufrua deste agora que existe em sua vida. Gratidão por aqui estarem. Espero que vocês tenham gostado desta meditação de um minuto que vocês podem usufruir em qualquer lugar, em qualquer momento, levando para a vida. E até o próximo vídeo.